O que vale a taça? O título! É gol de campeão, é gol de título, pra coroar uma grande temporada. Que pintura de gol. Viu que tava com espaço pra arriscar e não pensou duas vezes. Pegou o goleiro desprevenido, sem chance. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. O jogo é impossível. eu falar dos tempos modernos do Internacional, Caio, sem lembrar o amigo Fernandão. Rapaz, uma confidência, eu tinha combinado de pescar com ele uma semana antes do acidente. Não virou estátua do lado de fora do estádio por acaso, Caioba. E era um grande cara, né? Foi capitão do título mundial de 2006 e era um grande líder dentro e fora do campo, enquanto vestiu a camisa do Inter. Faz muita falta no mundo do futebol, Vilenio. O elenco tem as suas limitações, Vilenio, mas compensou com vontade. Agora resta saber se eles vão manter o foco e se vão ter perna para se segurar. Vai descendo para a bola. Arrisca que dá! Boa noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani, estou com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. Se tudo der certo para essa galera, o apito final acaba em festa aqui. Pode vir a taça. Fica aí de boa que o entretenimento está chegando. Que bela atmosfera aqui no estádio. Eles jogam em casa hoje com a chance de saírem de campo como campeões da liga. É só eles fazerem a parte deles. Olha só o gol! Consegue desarmar, salvo o perigo. Santos Tira a bola, desarma do meio da rua. Gol! Tira a bola, tá? 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 Obrigado.